Oi, gente! Na aula passada você aprendeu o que é uma função, não foi? E nessa aula você vai aprender a calcular o valor numérico de uma função. Vamos lá? Então, sejam bem-vindos a mais uma aula no canal da Giz. E antes de eu explicar como que calculo o valor numérico de uma função, aproveita para se inscrever no canal da Giz e de deixar o seu joinha. Então, vamos relembrar uma coisinha. Como que é a notação de uma função? Você se lembra? Então, a cara de uma função é essa daqui. F em função de X, porque aqui nós temos uma variável que é chamada de dependente, que ela depende do X, que é a variável independente. É igual a AX mais B. E isso eu expliquei com detalhes lá na aula 1. Caso você não tenha assistido, volta lá, tá bom? Que daí você tem um bom desempenho nessa daqui. E aí, gente, para nós hoje calcularmos esse valor numérico que eu trouxe, primeiramente, vamos escrever qual é a lei de formação que representa o perímetro desse quadrado. Eu até grifei aqui, gente. Lei de formação, lei de correspondência é a mesma coisa, tá bom? Eu só utilizo outras palavras para representar. Então, perímetro. Gente, o que é perímetro mesmo? Que eu quero representar o perímetro desse quadrado. Perímetro do quadrado não é a soma dos quatro lados do quadrado? E eu sei que cada lado mede X, né? Então, a soma dos quatro lados vai ser X mais X mais X mais X, que resulta em 4X. Então, perímetro do quadrado resulta em 4 vezes o X. Só que daí, aqui eu escrevi, né? Bem informalmente, eu não coloquei dentro do conceito da anotação de função. E como que vai ficar, então, dentro do conceito da anotação ali? Então, eu vou usar o perímetro pela letra P. Então, o perímetro depende de quem? Da medida do lado. Porque o lado não é X. Então, esse perímetro, que é a variável dependente, ela está em função da medida do lado, certo? Que é igual a 4X. Mas, gente, isso aqui a gente já viu na aula passada lá, quando eu falei do salário do vendedor, quando eu falei do preço lá a ser pago no conserto do computador. Ok, só para você dar uma lembradinha, tá? E eu também já fiz esse valor numérico na aula 1, não sei se você prestou atenção. Bom, então, agora o que eu sei que essa daqui é a lei de formação, que é a nossa função, que representa o perímetro desse quadrado. Mas, gente, o que é valor numérico agora? O valor numérico é quando eu troco esse valor de X aqui por um número, tá? Então, por exemplo, se você ver por aí escrito assim, ó, P de 8. O que é P de 8? O que eu fiz aqui, gente? Eu troquei o valor do X por 8, tá? Então, como que vai ficar o resultado aqui do perímetro? Vai ficar 4 vezes no lugar desse X, eu também troco ele por 8. Então, veja que o que eu coloco aqui, eu também troco aqui, certo? Isso é calcular o valor numérico, gente. É trocar o valor de X por um número. Mas não vamos falar só o valor de X, né, gente? É trocar o valor da variável por um número, tá bom? Então, quanto que vai dar o P de 8, ó? P de 8, que eu tô trocando o X por 8, vai ser 32. Que é a mesma coisa que você vê essa aqui, ó. O X vale 8. 8 mais 8 dá 16. Com mais 8 mais 8, 16, 24, 32, ó. Dá 32. Mas e se eu trocasse, por exemplo, o P agora? Quer dizer, o X, né? Eu tô trocando o X. O X por 5. Como que ficaria, então, essa função? O valor numérico dela ficaria 4 vezes. Se isso aqui era o X e eu troquei ele por 5, eu troco aqui por 5 também. Então, perímetro, quando eu troco o X por 5. Ou melhor dizendo, o perímetro, quando a medida do meu quadrado é 5, né? Porque o X representa a medida do quadrado, né? É igual a 20, ó. Então, gente, isso daqui é calcular valor numérico da função, certo? Vamos fazer outros exemplos agora? Vamos lá? Olha quem eu trouxe hoje. Não é o Pacocha, tá? É o Robô Função. Por que o Robô Função? Porque agora nós vamos fazer, então, o cálculo do valor numérico de um jeito diferente. Porque caso você não tenha entendido no exemplo anterior, agora eu vou dar um jeitinho de você entender. Vamos lá, então? Ó, então eu trouxe aqui a função fx igual a x mais 3. Essa daqui é a função, tá? Eu já trouxe pronta, não trouxe nenhuma situação para a gente representar. Já trouxe pronta, tá? Porque o foco dessa aula é encontrar o valor numérico. Então, vamos fazer de conta que o nosso Robô Função, ele calcula, eu joga o valor ali e ele dá o resultado para a gente, certo? Que nada, né? Nossa, que vamos ter que fazer, né, gente? Então, ó, vamos fazer de conta que eu dei para o Robô o número 6. O que que é que o Robô vai fazer com esse número 6? Você sabe? O Robô vai pegar esse número 6 e colocar no lugar do f? Não, né, gente? Ele vai colocar esse valor de 6 no lugar do x. Então, ele vai fazer o processamento lá, vai fazer a sua conta e ele coloca esse 6 no lugar do x, certo? Porque ele está querendo calcular o quê? Ele quer calcular f quando eu troquei o x por 6. Então, ele quer calcular f6. f de 6, né? A gente lê assim, né? f de 6 que é igual. Você já sabe o resultado? Ele não colocou o 6 no lugar do x? Então, vai ficar 6 mais 3. E 6 mais 3 são 9. Então, quer dizer que quando eu atribuir esse valor 6 para o Robô, ele vai me dar a resposta 9. Quer dizer, então, que o valor da função é 9. Valor numérico, né, gente? Certo? Tudo bem? Vamos fazer mais um exemplo agora? Agora, então, se eu atribuir agora ao Robô... Ixi, meu Robô está querendo trabalhar aqui, não. O valor agora é menos 4, gente. Vou atribuir o valor menos 4. O que significa atribuir esse valor menos 4? Quer dizer que eu vou calcular agora o f de menos 4. Você consegue perceber que eu estou trocando... Aqui eu troquei o x por 6. Aqui eu estou trocando o x por menos 4. Estou atribuindo um valor ao x, certo? E aí eu vou ter, então, que vai ficar menos 4 mais 3. E menos 4 mais 3, qual é o resultado que o Robô vai soltar aqui para mim? Você já imaginou? Menos 4 mais 3 são menos 1. Porque se eu devo 4 reais e tenho 3, eu fico devendo menos 1. Eu fico devendo 1. Então, o Robô soltaria para mim de resultado o menos 1. Valor numérico da função quando eu troquei o x por menos 4. E agora vamos fazer um que é um pouquinho mais difícil. Gente, vamos ver se você vai conseguir. Vou colocar agora, então, o valor para x com uma fração. Porque eu sei que você morre de medo de calcular fração. Fração é simples de calcular. Você tem dúvida em fração? Eu não acredito. Então, volta lá na aula que eu expliquei todo esse conteúdo de fração. Tem até uma playlist prontinha com tudo para você tirar a sua dúvida. Ok? E agora, gente? Como é que eu vou calcular, então, o valor numérico dessa função quando eu trocar o x por 3 quartos? Ó, 3 quartos. Então, como que vai ficar a montagem dela? Vai ser, então, 3 quartos no lugar do x, né? Porque eu estou olhando para essa função aqui, tá? Você percebeu que eu estou olhando aqui, né? Mais 3. Qual será o resultado que o Robô vai me dar, vai trazer? Vamos ver? Então, o Robô vai soltar para mim 15 quartos. Será que está certo 15 quartos? Vamos fazer? Vamos ver se vai dar certo? Então, aqui, ó, vou fazer do ladinho. Eu tenho que somar 3 quartos com 3. Para eu somar 3 quartos com 3, eu vou colocar denominador 1 aqui embaixo, tá? E aí, nós vamos tirar o MMC. O MMC entre 4 e 1 é 4. E aí, eu faço o processo de equivalência. Do 4 para o 4 foi vezes 1. Então, aqui, permanece vezes 1, que dá 3. Do 1 para o 4 foi vezes 4. Então, multiplico por 4, que dá 12. E agora, para eu somar essa fração, então, eu mantenho o denominador que já está igual e eu somo os numeradores. 3 mais 12, 3 mais 12, que são 15. Então, eu vou obter o valor numérico de 15 quartos. Então, quer dizer que o nosso robô acertou mais uma. Esse robô está bem inteligente, hein? Está bem treinadão. Ok, gente? Vamos fazer agora mais um exemplo. Eu vou dificultar um pouquinho mais agora a função. Vamos lá? Gente, agora eu trouxe outra função. Olha ela aqui, ó. Fx é igual a menos 4x mais 1. Mudei um pouquinho a função agora. E aí, nós vamos calcular o valor numérico dessa função quando eu atribuir o valor para o x igual a menos 7. Então, vai ficar assim. F, careta vermelha, que eu esqueci de pegar, menos 7, né? Igual... Ai, gente, precisa ficar fazendo essa lerdeza toda vez? Claro que não, gente. Faz aí, ó, mentalmente. Igual o robô função faz. Ele joga o valor ali, ele calcula, certo? Só estou fazendo para explicar, né? Para você entender bem. Então, vai ficar F menos 7 é igual a menos 4 vezes menos 7 mais 1. Ó, regra de sinal na multiplicação. 4 vezes 7, 28. Menos com menos, mais. 28 mais 1, 29. Então, quer dizer que o valor numérico dessa função, quando eu trocar o x por menos 7, vai ser 29. Então, o robô, ele iria atribuir para a gente 29, certo? Agora, vamos fazer um outro exemplo, então. Vamos colocar agora... Eu vou fazer aqui, você vai fazendo direto aí, tá? Só para conferir comigo, ó. Opa, de ponta cabeça não dá, né? Vamos atribuir agora o valor para x igual a 18. Então, quer dizer que vai ficar F de 18 igual a menos 4 vezes 18. Ei, não troquei de cor. Mais 1. Ah, essa aqui vai ficar sem trocar de cor, hein, gente? Menos 4 vezes 18, ó. 4 vezes 18, 18, 36, 36, 72. Dobrei o 36, deu 72. Só que como esse é negativo e esse é positivo, aqui vai dar menos 72. E menos 72 mais 1 vai resultar em menos 71. Então, aqui o robô iria dar para a gente menos 71. Valor numérico, encontrei mais uma vez. Vamos agora colocar, então, o valor de fração para o x. Então, vamos colocar que o x vale 5 oitavos agora. Então, quer dizer que eu vou ter F de 5 oitavos, né, trocando o x, igual a menos 4 vezes 5 oitavos mais 1. Como que eu começo agora fazendo essa multiplicação? Você sabe? Coloco 1 aqui embaixo, multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Então, quer dizer que vai ficar menos 20 oitavos. E esse sinal de menos não é aqui. Esse sinal de menos fica aqui, certinho, né, gente? Mais 1. E para eu fazer essa continha de adição, de subtração, coloco 1 aqui embaixo e faria o MMC, certo? Então, vamos fazer aqui, ó. Menos 20 oitavos mais 1 sobre 1, né? Tiro o MMC que dá 8. De 8 para 8 foi vezes 1, então aqui fica 20. De 1 para 8 foi vezes 8, então aqui é 8. Então, mantém o denominador 8 e aqui vai ficar menos 12. Porque se eu devo 20 e tenho 8, eu devo 12. E ainda, gente, eu posso simplificar isso aqui por 4. Então, vai resultar em menos 3 meios. Então, quer dizer que o robô iria atribuir para a gente o valor numérico de menos 3 meios. Ok, gente? Você conseguiu entender, então, como que calcula? Conseguiu, né? Robô função aqui ajudou bastante, não é mesmo? E aí, gente, nas suas atividades você já faz direto, tá bom? Já pega, calcula ou faz mentalmente. E caso você tenha alguma dificuldade também, pode fazer. Todo o processo, todo o passo a passo. Ó, eu nem escrevi aqui, ó. Vou escrever, né, gente, ficar completo menos 3 meios. Agora ficou completo a nossa conta. Certo? Então, ó, se você gostou da aula e conseguiu entender o que a Giz quis explicar sobre o valor numérico de uma função, deixa o seu joinha e aproveita para se inscrever no canal. E eu vejo você na próxima aula. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus